O que foi, gente? Piadinha nova? Não, Carol, a piada é velha mesmo. Eu quebrei. Como é que foi isso? Toma, querida. Gata, os seus amigos são exímenes da internet. Eu vou jogar futebol? Não, gente, ele não gosta de nada disso. Tchau, gatinho. Tchau, esculacho. Vai de ônibus para o subsolo. Dessa vez vai todo mundo de carro. É, sério, eu falei com o meu gato. Peraí, alguém está tudo aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vocês me derem mais um gatinho. Ai, meu gato. Ai, peraí. Pois bem. Cuidado. Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, acabou. Galera, bagunça está aqui. Parece que se a senhorita estivesse sem gesso e... Ai, ai, ai. Samba, espera. Desse jeito eu não consigo gravar. Ô, dois, cê. Deixa o carneiro. Eu quero estirar lá da fora daqui o mais rápido possível, entendeu? Anda, um, um, um. Oi, Bela. Será que a gente pode, assim, trocar uma ideia? É rapidão. O cascão dela. Tira, tira. Ai. Agora, Renan, vem aqui tirar o... Você não vai tirar esse gesso, não? Ai, eu vou, mas eu vou um pouquinho. Galera, eu não acredito. Peraí.